Boteco do Paloski Talk Show Qualidade, praticidade e diversão Tudo isso em um só lugar Rota 37 Venha nos visitar Ração e Cia Tudo para seu pet Rações, medicamentos e acessórios Precisou é só ligar UPR, rapidez, agilidade e segurança Peça UPR e MOB Fique agora com mais uma entrevista Do Boteco do Paloski Doutora Flaviana E aí? Como estamos? Tudo bem, garotinho? Seja bem-vinda à Boteco do Paloski Obrigada Aumentar Opa Vamos sentar e ficar à vontade O que ele traz aqui É a melhor pingue aqui? A melhor pingue aqui é a prosa, né? É a prosa, né? Boa de mar da conta, né? Vamos tomar uma portelinha? Bora Vamos Boa, hein? Boa de mar da conta Essa aqui é a melada, viu? Essa, três dedinhos e quantos dedinhos? Poxa, tá bom, hein? Tá bom? Vamos começar assim, jogadinho Tá um beleza, então Bora lá Vamos lá Vamos passar um álcool em gel? Bora Vamos lá Pandemia, a gente não está podendo brincar, não, né, doutora? O álcool tem que ser de fora também, né? Isso, é isso aí Se a gente pudesse banhar a dele, né? Pudesse Mas vamos banhar com essa aqui, ué? Bora Acho que já Vamos tratar por dentro? É, vamos tratar Vamos tratar Mãe, vamos tomar sozinha? Vou beber também, então, mãe Vou te acompanhar Inclusive, vamos aproveitar e mandar um abraço pro Renatinho lá da Pinga da Portela Que, inclusive, tem três Aqui, nesse caso aqui, você tá vendo três qualidades diferentes, né? Sim Essa é a melada Aí a gente tem a ouro e tem a prata E tem a edição especial que você tá fazendo agora também Ela vem na caixinha Você compra ela, acho que ela tá envasada, tem 40 anos Nossa Mas só o ouro Topzinha, né? Não, do jeito que a gente gosta Não tem demais Pra tomar no churrasco Coisa linda Nossa, você tá doido, o que que é isso? Eu vou pôr um pouquinho a mais aqui só pra Anaís É, eu tô só observando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pinga a Portela Boa Essa é a igualidade, viu? Você chegou, hein? Doutora, de São Paulo pra Mineiros, Goiás São Paulo pro mundo São Paulo pro mundo, né? Já rodou? Já rodou além de Mineiros, de Goiás? Não Não Só Goiás Só Goiás Daqui não sai, né? Na verdade, a senhora é do São Paulo, capital ou é do interior? Como é que é lá? Nasci na capital Nasci na capital Fiquei um ano lá e fui criada no interior Hum, criada no interior Qual cidade? Oswaldo Cruz Oswaldo Cruz Próximo a Presidente Prudente Hum, sei demais Tudo próximo ali, né? Tudo próximo Tem uma cidade, um presídio É Cidade, cidade, presídio Cidade, presídio E assim vai E o que lhe trouxe a Mineiros? Vai, foi namorado, né? É, ó, rapaz Depois as mulheres falam que todo homem é igual Mas deixa eu te falar uma coisa Naquela época não tinha perigo não na internet Não tinha não? Não Agora mudou, né? É, desconheceu jogando sinuca E qual é? Sinuca? Sinuca online Sinuca online Sinuca online? É aquela do oito ball ou não? Aquela outra, aquela jogatina, aquele estranho? É, antes disso Ixi Essa sinuca, se não me engano, era do UOL Do UOL? É, você colocava régua, tinha régua flexível Você colocava no monitor, ficou no monitor, né? Sim, sim, sim Ou no computador daquele tamanho Aí você põe assim, ó, você mirava Moço, você não perdiu? Não perdi? E aí a gente começa só a conversa pela sinuca Tinha um bate-papozinho ali e tal É, e aí não tinha nem... Na época do... É, Sergi Não tinha Na época do MSN Isso, cara Eu não tinha só Orkut e tudo mais O cara fala, sou homem Aí você fala assim, né? Não tem nem comprovado Não tinha Não, e aí ele fazia faculdade E aí conversando, conversando Ele começou a conversar com a minha mãe Ganhou o coração da Sônia Olha E aí eu falei, vamos conhecer, né? Porque ele é meio mais devagar Vamos conhecer, bora lá E a gente fazia cidade Mas aí no caso ele era de Oswaldo Cruz Ou de São Paulo Capital? Não, ele era daqui Ele era daqui mesmo Tava lá em Londrina, terminando faculdade Ah, então você se conheceu Totalmente virtualmente Totalmente Olha aí E aí a gente marcou o encontro Entre as cidades lá É o Tinder de antigamente É a rodoviária E aí a gente marcou lá na rodoviária Conhecendo a rodoviária E aí a gente foi conhecendo, conhecendo E aí deu seis meses Mais um mês Terminou a faculdade Ele falou assim Terminou a faculdade Vamos pra sua cidade Ou vamos pra minha Pra outra Opa Olha Daqui eu não saio Vai não Já peraí que eu tô chegando Bom demais Me sinto goiano Que bom Nossa senhora Eu como minereço nato Fico satisfeito Você ter vindo pra cá E gostar dessa cidade Acho que tem que falar mal do piquinho E aí Rapaz De vez em quando Quando você vai pra lá Você leva Vamos pra galera experimentar Não Não leva Não leva Leva lá Tentei fazer minha mãe com o membro É Não vai Não Não vai Mas deixa eu falar Fala pra eles que você tá perdendo É É bom Mas assim Um pouco é bom Deixa pra nós É Homem demais É Deixa pra nós Tá trabalhando Como que tá as coisas Tô trabalhando Toma aí Já tem Tá com história Com história Vou fazer cinco anos de formado já Cinco anos de formado Formou lá né Não Aqui também Você gostou demais desse mineiro Então 14 anos aqui Então eu tenho que fazer umas três faculdades Ah não Dá tempo Dá tempo demais Aí eu fiz enfermagem Fez enfermagem Quando eu cheguei Qual faculdade Aqui na Não era faculdade não Não tinha faculdade Era tipo cursinho Era técnico Ah Curso técnico É Aí eu fiz Eu fiz Eu tava terminando Aí começou o dom Começou a enfermagem Ah naquela época É Naquela época Entende Entendi Como é 13 anos atrás Sim 13 anos atrás Aí começou a faculdade Nossa Eu fiz vestibular Pensei Eu vou fazer enfermagem Aí o marido é dentista O pai é o odonto Aí fui influenciada Com uma professora Que é homem de paixão Também faz o odonto Eu falei não faz Manda um abraço pra ela Quem que é? A Cleit Nossa Cleit maravilhosa Uma paixão Um abraço Cleit E aí comecei a fazer o odonto Tu? Uhum Apaixonada Meu odonto Apaixonada Do começo ao fim Não sei fazer outra coisa Tem um consultório aqui agora Tem um consultório aqui Qual que é o consultório? Vamos falar pro pessoal O consultório fica ali Próxima secretaria de saúde Próxima secretaria de saúde Secretaria de saúde É tipo Tradição Virou ali pro prefeitura Virou, achou Sentida a matriz ali Virou, achou Não tem segredo Atende sozinha ou com o maridão? Não, atende sozinha Sozinha O consultório fica na mesma quadra Só que pra cima Ah, só que pra cima Eu atendo Só que eu atendo de manhã E eu tenho um companheiro Que atende à tarde Uhum Uhum A gente reveza aí os horários Entendi Show de bola Então pessoal O consultório da doutora Flaviana Patini Fica ali ó Você vai descer a caixa econômica Não é doutora? Desce a caixa econômica Lá embaixo tem o Tradição Hora pra você virar pra direita Pra esquerda Pra igreja matriz Fica bem do lado esquerdo Você já vai achar ali o consultório Virou, achou Virou, achou Não tem segredo Não tem erro Eu acho que eu já passei lá Eu já vi o Sua logomaca Lá da doutora Flaviana Eu sei onde que é Então pessoal Precisou arrumar os dentes Precisou de Tirar, arrancar o dente Arrumar o dente Deixar do leito Arrancar o dente Ah Gosta? Bom demais Então pessoal Precisou arrancar o dente A doutora Flaviana Mas ó O dente dele é bonito Então eu tô achando Que é o contrário Lá ela faz É deixar o bicho bonitinho Clareamento aí Pra vocês verem Clareamento É lá também É lá também Vai pra lá Doutora Além da 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 Vamos dar dentísticas Né Da dentística Da área Do dentista Que mais que você gosta de fazer Sinuquinha Gosta também Sinuquinha Sinuquinha é bom Mas faz tempo Chegar no botequinho É Botequinho Inclusive aqui Nosso plano É colocar uma sinuca Aqui Aí depois você vem Pra nós Vamos jogar uma postada Traz seu marido Antes de tudo Eu fazia Comecei a fazer Outra faculdade Lá No interior Lá no interior Lá em Ovaldo Cruz É Ciências Biológicas O que? Lá eu especializei em sinuca Ah você tá brincando E conhaque Porque é frio né Sim Rio de São Paulo é frio Frio É Sinuca e conhaque É Então eu já Eu tô achando Que vamos largar a mão Dessa aposta Que assim Os adversários Quando a gente começa a conhecer A gente vai Vai meio que Escapando Sabe Vem ferrujado Mais um truquinho Vai Você perde Vamos comer um petisquinho Vamos Tô sem queijinho Lá da fazenda Nós comemos isso danado Uai quem que fez esse queijo Olha que beleza Ah nem te conta Você pega um dos miocos Que tem no No Mineiro Goiás Esse é prendado É Vamos pegar assim Vamos ver É o famoso cabacinha Ó esse é bom O famoso cabacinha Bom ou não? Top Hum Com a pinguinha Nossa senhora Que que é isso Você tá doido Doutora E os planos Como é que estão? Tá pensando em fazer alguma coisa Mais alguma coisa Além de outra faculdade Que eu já vi que você gosta De outra faculdade Eu acho que pela minha idade Já chega Tá com guanzaninho Vamos ver Tá com uns 30 e todos Nem parece Nem parece Muita gentileza Tá parecendo 22 Opa obrigada Nossa vou trazer O que a gente tem aqui Traz pra nós A nossa intenção é essa Muito obrigada Muito gentil Não é mais faculdade Não Se corona deixar Uma pós Uma pós Será pra ter iniciado esse ano Mas não Tem alguma área que você gosta Falar assim Prefiro aparelho Como é que chama? Tem várias especialidades A gente só pode fazer muita coisa Eu quero fazer odonto legal Eu quero ser legista É Olha aí Legista Foge um pouco da conservação Do dia a dia do consultório Legista no caso Pra explicar pro pessoal É por exemplo Se a pessoa Foi embora Como diz o outro E teve um Aconteceu Alguma coisa E não consegue identificar o corpo A gente vai pelos dentes Pela dentição Tem todo um trabalho Arca dentária E dentro da especialidade Eu posso fazer N coisas Ah Entendi Reconhecimento Tem mais de outras coisas Que eu posso estar fazendo Tenho vontade de fazer isso aí Sim Tenho vontade Não começou Porque não dá Tudo Não tem Não tem Tem que esperar Tem que aguardar Esse coronavírus Eu sempre tive uma curiosidade De perguntar pra dentista O seguinte Pode não cair Ah Porque Às vezes eu não sei responder É Não Essa você vai saber Quando Por exemplo Acontece alguma coisa Engraçada assim Que eu sei que o dentista Às vezes não pode falar Por questão de ética E tudo mais Mas alguma coisa Por exemplo Alguém chegou lá Afeição Linda Maravilhosa Olha que o cara Abra a boca Aquela Aquele famoso Tem que é ditado Que a pessoa é bonita Por fora Mas olha que o senhor Tem muito né Tem demais Isso É Por assim Com rostinho fechado É lindo Maravilhoso É tem Olha eu contando Gente Mas só uma Só uma Só uma Só uma Só um 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 Mas a pessoa Ela trabalhava como modelo Como modelo Mas ela tirava foto Só com a boca fechada Eu acho Difícil Eu amiga Meio complicada Meu Deus É aquela Velha história O iphone É verdade É isso aí O iphone O iphone 12 Depois a gente vê Que faz Eu sei que isso aí É um caso Que acontece De maracona Mas aconteceu Alguma outra coisa Engraçada Você lembra Você fala Nossa rapaz Isso não sai da minha cabeça Atendendo É o mais comum É morder dedo Sério Tem pessoa que Ela fica tão nervosa Por dar uma cadeira Ali Eu tenho uma realizão Para dar uma distraída Depois do nosso ponto Uma coisa assim Mas a pessoa fica É aquilo para ela Não enxerga O ambiente Fica pensando Só que Trava Trava os dentes Na gente O que é isso aí Ela aperta mais Olha abre Juro por Deus O que é isso Fica tão nervoso Que aí perde aquela Aquela ideia De abrir e fechar Sei Sei Morde Morde Menino Você está doido Eu já não sirvo Para trabalhar nisso Criança Ganha atendimento Então você atende Criança também Atende Pessoal A doutora Flaviana Atende Criança Não é só adulto É bom falar também Idosinho Idoso também Tomei um chute No ombro Rapaz Que eu olhei Não sei O que é isso Não sei Virou O pé vem aqui O que é isso Falei Não doido Veio Nossa Virou tipo aquele filme O que a menina Vira para trás Eu super flexibilidade Veio assim Não sei Não sei te explicar Eu senti Ficou a marca do pé Se não tivesse Ficava a marca do pé Eu não sei Rapaz Quantas Algumas Deixa eu contar Eu sei que é muitas É Você quer saber Começar por qual Vamos Do maior Para o menor Fiquei saber Que você tem Cavalo Pato Garro Cachorro Galinha Capivara E tem uma anta Lá também Não tem Olha Não Vamos por partes Vamos lá Vamos lá Quer começar pelo cachorro Vamos pelos cachorros Maior Com o menor Cachorro são quatro Quatro cachorros Vamos os nomes deles Greg Greg Inclusive eu queria ter trazido do Greg Que você conheceu Greg é pititico Não Tem uns 60kg É Então A briga dele é ser boa Não é doido Está Com fusão Vamos lá Paçoca 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 Porte médio Porte médio Maravilhoso Aí tem a Drica Drica A Yorkzinha E tem a Coração Coração É a Coração Que é uma Pinturzinha Ah é Essa é a mais A canelinha assim Ah entendi Agora vamos para os Cavalos Um cavalo Não Não tem um cavalo Cavalo só eu É gato agora É gato É gato Então tá Quatro cachorros Quatro cachorros Quatro cachorros E os gatos Quatro gatos também Quatro gatos também Olha lá Não gostei do meu pardo Que é uma gata Não gostei do meu Não Com o paciente Eu já passei O barato O gato tem É a Belinha Belinha Minha joguinha Minha neguinha Cega Sim Cega? Eu adotei ela Por saber Sim A deficiência dela Me apaixonei Entendi Inclusive Essa deficiência dela É por causa Da Agora não vou comentar Aquele outro assunto Não é por causa Daquele outro assunto Ou não? Da dona Alice Exatamente Eu imaginei Entendi Ela é da pelagem negra Sim Entendi Pelagem negra É os últimos a ser adotado Aí é perfeito pra mim Pelagem negra e deficiência visual É perfeito Minha Internacional Não é com dois L's Ah é só com ele Então já esquece Não dá certo Eder Wilson Bolinha Bolsa Bolsa Tem 11 anos É mesmo? Terror da vizinhança Olha aí Mas gato Eles vivem quantos anos? Pô pô Porque eles tem 7 vidas Que eles falam Bolinha já tá devendo um Ah é? Tá devendo Tira Atropelamento Dore de vizinho Dore de pote Canturador de piscina É? Ragiador de carro Que que é isso? E aí tem o neném O neném É uma graça É É sossegado Pra chamar Pra chogar Não dá trabalho Nossa que maravilha É pra mim A casa cheia É Que maravilha É bom demais Vamos Eu Agora nós falando de bicho aqui De bicharada Dos pets que a gente gosta pra caramba Eu inclusive tenho duas cachorras lá em casa Mãe e filho É meu só adotar também Eu levo pra passear Eu não tenho gato Mas tem duas cachorras lá Ah eu não levo mesmo pra passear não Você não leva não Não levo não Mas você tem a casa grande Você passeia no quintal né É Como é que vai levar um bicho de 60 quilos E oito que você leva a levar Se na verdade né Se for Gato não pode Ah não passeia Quatro cachorras Quatro cachorras Mas faz o seguinte Quando você for passear Oi liga a televisão pra eles É Quando você for passear Você fala assim Não Agora eu vou passear Vai na ração de cia Lá tem vários tipos de coleira E peiteira Você compra pra eles Então você Passeia Sossegado Tranquilão Justamente Vai lá O Greg Ele se enquadra Um forte gigante Então o peito dele O Greg é o de 60 né Muito grande Ele tem dificuldade Em achar o peitoral pra ele Não pode ir lá E fecha Fala pra cara O Paulo falou que tem Vou peitorar Lá na ração de cia Tem Falando em ração de cia Eu queria te chamar Pro nosso bloco Da ração de cia Então é chegada A nossa hora Do bloco Ração de cia Doutora já aceitou O nosso desafio Vamos pro desafio Doutora E ó Já vou te falar Se você acertar Todas as perguntas Vai ganhar Um biscoitinho Uma comidinha Uma comidinha pro seu cachorro E uma comidinha pro seu gato Legal Legal Vamos lá Bora Pera aí Vamos embora Prepara Prepara hein Os dentes dos filhotes Começam a aparecer Com quanto tempo Vou te dar as alternativas Filhote de que? Filhote de cachorro Ah tá Achei que era Não Um mês Quatro semanas É Alternativa Sim Alternativa um mês No caso Quatro semanas É um mês Que aí eu começo Desmame já O bichinho Nasceu os dentinhos Essa você não acertou Oxi Felizmente Não acredito Três semanas Três semanas Ah você tá brincando Tá bom Falta duas Se você acertar As outras duas Calma Vamos lá Vamos lá Prepara Prepara Vamos lá Os cães tem cerca De seis expressões faciais Diferentes Os cães A maioria delas Depende do movimento Do Agora vamos lá Dos olhos Do focinho Ou das orelhas Então os cães Têm seis expressões faciais Diferentes Como assim Elas desenvolvem A partir De que mesmo Dos olhos Do focinho Ou da orelha Eu acho Do focinho Do focinho Do focinho Que ali ele Demonstra raiva Você quer pedir ajuda As universitárias Ah não Mentira Que eu errei de novo Não Eu tô te perguntando Às vezes você quer pedir ajuda As universitárias É essa Quer ligar para alguém Não Certeza Eu sou aluno Ixi Nunca tinha tanto certeza De minha vida Posso fazer Posso Posso Pode É alternativa É alternativa C Das orelhas Você tá brincando Mas não De onde você tirou Essas perguntinhas Vamos para a pergunta De um milhão Vamos para a pergunta De um milhão Agora Valendo um milhão De reais Vamos para a última pergunta Doutora Doutora Vamos valendo a pergunta De um milhão Vamos lá Após Pera aí Pera aí Estão me falando aqui Ó No ponto aqui Doutora No ponto Tô vendo Sim Beleza Então tá Ah Então agora Agora é o seguinte Essa última pergunta A produção falou pra mim Que se você acertar As outras eu vou esquecer Porque O pessoal da ração E você já me ligou Falou Se ela não acertar Pode eu devolver Mas eu já liguei Ela falei Não Pera aí Calma aí Vamos organizar aqui Tá o certo Então se você acertar A última pergunta Mas além da última pergunta Tem um desafio Mas vamos primeiro Para a pergunta Vamos Vamos para a última Valendo um milhão de reais Um milhão Vamos lá É a minha dignidade Se um cão Mantém o rabo Erguido Se o cão Vai lá E Mantém o rabo Erguido É sinal de É Então Vamos lá Já sabe Ah não precisa nem Dar as alternativas Então vamos lá Letra A Dominação Letra B Felicidade Ou letra C Atenção Eu tenho certeza Que você vai acertar Posso fazer De novo Pode Então vamos lá Se o cão Mantém o rabo Erguido Ele vai É sinal de Dominação Felicidade Ou atenção E aí Pergunta lá Da raciocinha Vamos lá Vamos embora Quer a resposta? Quero Letra C Letra C Atenção? É Não Fica quieto Quer pedir ajuda A resposta dos universitários Ai você está de brincadeira Entra C Certeza Certeza Posso Vou 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 passar A resposta certa Pessoal Pode? Pode Quer o telefone Impressado Você está brincando Vamos esquecer A resposta certa Mentira A resposta correta é Dominação Você vai dominar quem? É porque às vezes Ele está querendo Dominar a firmezinha Ele está em atenção Ele não está feliz Ele quer briga É briga Sério? Não, é Não, mas ele está só com o rabo erguido Ele está só com ele Qual sua fonte? Essa fonte aqui É Essa fonte É da ração em si Essa aqui É O pessoal conhece Mas 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 tem uma solução Eu tenho certeza que você vai aceitar O meu desafio O desafio nosso é o seguinte Um dedinho de pinga Um? Um Um? É Mas é o meu Não é o seu Ah tá Porque você põe para baixo Eu vou pôr aqui Você vai pôr desse nível mesmo Eu vou pôr desse É Da parte grossa Sem fazer careta Tomou Sem fazer careta Leva os produtos da ração em si Combinado? Bora Então vamos lá Um dedo Espera aí Não, não Eu sei no olho Você no olho No olho Vamos lá Deu né Isso Agora vamos lá Não, gente Ah é mais? Eu pensei que era Espera aí Igual menino Já deu Já deu Deu ou não deu? Perfeito Aí Vamos embora Vamos lá Fazer de conta que eu não vi Fazer de conta que eu não vi Vamos lá Sem careta Então espera Deixa a gente respirar Vai Senhor amado Boa essa hein? Boa não é? Boa 2012 Olha o seu gasamento Redonda Nossa Levou os prêmios Da ração em si Muito gentil Muito obrigada Você está doido Aqui o cliente ganha de tudo Mas eu estou curiosa com esse biscoitinho aqui Ah sério? Vamos abrir Abre essa minha Até o biscoitinho tem formato de osso Graçinha né? Rapaz que cheio Cheio de frutas vermelhas Eu estou te falando Sabe o que é esse irmão? Vou experimentar? Rapaz que que é isso Vou jantar não Vou comer a biscoitinha A ração em si Que que é isso? Bande mais a conta Nossa é sério? Doutora Mais uma vez te agradecer E eu quero te presentear Com mais um Um brindezinho nosso Aqui do Boteco do Palosca Maravilhoso Esse bonezão Filé Lá do Neto Uniformes Você vai levar Ou você usa Ou dá para o seu marido É um bonezão lindo Bordado Show de bola Show de bola Isso E agradecer E também te dar Mais um brinde Aqui Que é A nossa camiseta Do Boteco do Palosca Ah que ótimo Sim Estamos fazendo Camiseta agora Inclusive Lá na Rota 37 Você acha para comprar As camisetas Eu vou abrir Posso abrir Para mostrar para o pessoal? Vou te dar essa de presente Olha a frase Que bonita Lê para nós Vamos lá A melhor rede social Ainda é uma mesa Rodeada de amigos Show Nossa É ou não é? Linda linda Não é não? Adorei Então tem essa camiseta Aqui do Boteco do Palosca Doutora Flaviana Está sendo presenteada Com ela aí Para levar o Boteco do Palosca Por onde for Está jóia? Show de bola? Maravilhosa Obrigada Muito obrigado Obrigadão Pessoal Todas as quinta-feiras A partir das 19h Produção 19h 19h Boteco do Palosca No site da Top Mineiros www.topmineiros.com.br Acessa lá Fica por dentro De todas as novidades Além do Boteco do Palosca Tem outros programas Para vocês também Tá bom? Então fique ligado Fique ligado também No arroba Top Mineiros No Instagram E no arroba Boteco do Palosca Toda quinta-feira Boteco do Palosca Valeu Até a próxima Agora toca aqui Tchau